Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear e vamos falar hoje de direito do consumidor. Todo mundo gosta de saber, de falar um pouquinho, aliás é sempre bom saber um pouco mais, né? Para nos deixar mais bem informado a respeito dos nossos direitos. Eu recebo aqui a Mônica Gonçalves, que é advogada, especialista em direito do consumidor, né, Mônica? Isso, Manoela. Obrigada pela participação aqui conosco. Obrigada, Manoela, é um prazer falar aqui com vocês, principalmente nesse dia tão importante, que é o Dia Internacional do Consumidor, comemorado hoje, 15 de março. E nesse Dia do Consumidor, a gente tem muito o que comemorar, né? Porque o consumidor, a cada dia que passa, tem mais conquistas, mas vamos começar falando desse dia que eu nem sabia, que era um dia internacional, então no mundo inteiro é celebrado o Dia do Consumidor. No mundo inteiro, ele é celebrado como uma forma também de movimentar o comércio, né? Acabaram-se as festas de fim de ano, passou o carnaval, então o pessoal está gastando pouco, é uma oportunidade para as lojas fazerem promoção e movimentar o comércio. E aí a gente tem que falar então das promoções de verdade que precisam acontecer, né, Mônica? Porque o que acontece? Muitas vezes o comerciante, né, o comércio em geral acaba dando aquela burladinha, faz aquela promoção enganosa para atrair o consumidor e na verdade não tem nada de desconto, né? Muitas vezes, às vezes tem sim também. Às vezes tem sim. O dia de hoje, ele não é igual a Black Friday, né? Que do nada aparece aquelas promoções relâmpago, não. Como é considerado um dia, eles acabam tornando o mês todo um mês de promoção. Então eles fazem promoções reais, essa é uma época que a gente consegue ver promoções reais, né? E o consumidor precisa ficar atento, né, a promoções muito vantajosas, né? Eu costumo dizer que quando o milagre é demais, tem que desconfiar do santo, né? Então, assim, se você chegar a pegar uma promoção, uma geladeira que custa 1.500, ela está saindo a 800 reais, o consumidor, ele tem que desconfiar, porque as promoções no Brasil não são tão grandes, não chegam a tudo isso. Por causa da carga de impostos, né? E o comerciante não é obrigado também a fazer promoção, é como se fosse um mimo por causa do mês do consumidor, né? Quem não quiser participar, está tudo certo. Está tudo certo, é um mimo para o consumidor, sim. É algo que as empresas fazem para chamar a atenção do consumidor, mas quem não quiser fazer, está com livre-arbítrio. Mônica, você está falando da questão da pegadinha, né? De desconfiar quando a esmola é demais, quando o desconto é bom demais, a oportunidade é boa demais. Vamos falar, então, de internet, que eu imagino que com o crescimento das vendas na internet, o que já vem, né? A gente vem nessa onda, com a pandemia, deu essa explosão de vendas pela internet. Eu acho que a internet é o principal, não é? Onde tem essas pegadinhas. É um lugar que realmente o consumidor cai em golpe, né? Por quê? O que acontece? Hoje, eu dou para as minhas consultorias, no meu Instagram, nos lugares onde eu falo, eu costumo dizer para os consumidores o seguinte, pessoal, não compre diretamente de anúncios de redes sociais. Verifique se aquele anúncio está vigente no aplicativo ou no site. Optou por comprar no site, verifique se tem aquele HTTPS antes, porque aquilo é um selo de garantia do site. Tem um cadeadinho também, né? Um cadeadinho. Se o site não for seguro, não vai ter esse cadeado. Não vai ter esse cadeado e provavelmente não vai ter esse HTTPS também. E uma dica que eu dou é o seguinte, hoje as lojas, elas estão virtuais, elas estão oportunizando o pagamento por Pix. Mas eu falo para o meu cliente, para o meu consumidor, para o nosso telespectador, pessoal, opte por comprar no cartão de crédito. Porque caso for um golpe, você pode ligar na operadora, fazer um boletim de ocorrência e cancelar. Mas aí eu vou te falar uma coisa que eu, inclusive, eu não sou de fazer muita compra pela internet, mas fiz uma pequena esses dias e fiz Pix. Por medo de clonar cartão de crédito. Apesar de que tenha aquela possibilidade de gerar o cartão virtual, o ideal é isso, né? Isso, o ideal é gerar o cartão virtual, porque ele vai ser usado uma única vez, através desse cartão, que você vai fazer a compra. Por isso que eu sugiro que não faça pelo Pix, faça por esse cartão. Porque com Pix, se não vier, já era, o dinheiro não volta. Já era, se caiu naquele golpe. E a empresa não existe, porque eles utilizam o mesmo nome das empresas existentes. Só que com um site diferente, com um anúncio diferente. Então, faça a compra pelo cartão de crédito virtual, para poder você ter mais um pouco de garantia na devolução do seu dinheiro. Compra pela internet, está no ranking das reclamações? Está no ranking, ela supera, Manuela, hoje. Telefonia. De telefonia e banco. É banco também, né? Porque não adianta. Telefonia é batata e banco também, né? Mas eu acho que as pessoas vão, eu imagino, né? Diminuiu essa ida aos bancos, com os aplicativos, a internet. Eu achava que telefonia ainda era a principal, mas... Hoje a internet superou, por quê? Atraso nos produtos, né? O produto chega, não chega na data marcada. Já imaginou comprar um presente de Natal e não chegar o presente para criança, né? Então, cancelamentos de produtos que você já comprou, já pagou e eles cancelam. Nesse caso, é obrigado a entregar o produto, se a pessoa quiser, né? E ainda pela internet, a questão da devolução dos sete dias, né? Quem compra pela internet tem direito de arrependimento de sete dias, da data da compra ou da data que o produto chega. Então, se a pessoa não quiser mais aquilo que foi comprado pela internet, ela tem esse lapso de sete dias. Peraí, mas esse arrependimento significa direito de troca por outro produto ou eu posso pegar meu dinheiro de volta? As duas coisas. Você pode optar não querer o produto mais ou pegar ou receber, pegar o seu dinheiro. No caso de querer trocar por outro produto, a empresa vai ter que disponibilizar o produto que você quer. E aí, tá, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só explicar para a gente ficar muito claro, porque é bom saber tudo isso, né? Isso, claro, com certeza. Vamos lá. Eu sabia do direito de troca pela internet, não sabia do direito de devolver o dinheiro. E aí, arrependi, não quero mais ou quero trocar o produto. Eu sou obrigada a providenciar o envio disso ou a empresa tem que pagar isso para mim? Se o produto vier estragado, quem vai pagar isso vai ser a empresa. No caso de você não ter gostado do produto, ou o produto não serviu e você for de responsabilidade sua, aí é você que vai ter que pagar o frete. Providenciar o frete. Mas, cabe ressaltar que, em casos de culpa da empresa, a empresa tem que ressarcir tudo. E aí, você falou na questão de atraso de entrega de produto. Muitas vezes, né, as pessoas compram e aí a empresa responsável pelo produto fala, ah, não, é um atraso no correio. É um atraso na entrega ali, né, por parte da empresa que faz a entrega. Como é que é isso? Isso entra aí como uma desculpa ou não? A empresa que vende tem que calcular até mesmo esse atraso? A empresa tem que calcular, porque ela coloca no anúncio, entrega até dia tal. Entendi. Você tem a opção, você tem um hall de escolhas, Sedex, ou uma empresa particular, e você paga por aquilo. Se a empresa coloca aquela quantidade de dia, ela já está calculando o atraso do correio, o atraso da logística. Entendi. Então, a culpa é exclusiva da empresa de ofertar um produto com prazo de entrega. Tá bom. E aí, existe muito aquela plataforma. Ah, eu comprei das lojas X, mas o responsável é quem pôs o produto aqui. Mas eu comprei no site tal, você sabe. Tem uns mais populares, inclusive. Aí, o produto chegou estragado. Eu entro em contato com quem eu comprei. Não, mas eu não sou responsável. Quem pôs o produto que é responsável. Tem isso? Como é que é? Nós trabalhamos no direito com uma responsabilidade que se chama responsabilidade solidária. Ou seja, a empresa que vendeu e a empresa que entregou o produto, que é a dona do produto, as duas são responsáveis pela entrega, pela devolução, pela troca, pelo ressarcimento. E em caso de ações de indenização, as duas também. Então, elas têm essa responsabilidade solidária. Uma responde juntamente com a outra em igualdade. Então, sem essa de tirar o time de campo, né? Sem essa de tirar o time de campo. E em caso de produtos, por exemplo, que você compra da loja. Uma máquina de lavar, né? Veio com defeito, você processa tanto a loja quanto a fabricante. Então, a responsabilidade é solidária também nesses casos. Ah, entendi. E aí, vamos entrar, então, nessa questão de vou processar, quero indenização, porque não entregou, veio com defeito, ninguém me retorna, não é o que eu esperava. Por aí vai. As pessoas, muitas vezes, deixam para lá, né? Porque pensam, ah, é amoroso, vai dar trabalho, mas a gente tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, porque às vezes você fala assim, nossa, foi só 100 reais, foi só 150 reais. Mas por trás disso, do que aconteceu com você, pode ter um dano indenizável, né? Porque a gente trabalha com ações que tem o dano, ações que não tem o dano. Então, é importante a pessoa procurar um advogado e verificar se vale a pena. Porque, às vezes, aqueles 100 reais, 50 reais, pode se transformar numa indenização de 3, 4, 5 mil reais, né? Então, é importante que todos procurem uma assessoria, um advogado a sua confiança para verificar isso. E quando a gente fala isso, a gente não quer que o consumidor haja de má fé, pelo contrário. Porque o consumidor só vai fazer isso se tiver gerado um desgaste para ele, né? Um prejuízo, de alguma maneira, para ele, né? Claro. Existem algumas ações, Manuela, que o dano não precisa ser comprovado. Que a gente chama, em latim, de in reipsa, que é o dano presumido. Que é, por exemplo, negativação indevida. Seu nome sujou, mas você não teve culpa. Vai caber dano moral sem eu precisar explicar qual foi o dano. Então, existem vários casos dentro do direito do consumidor que o dano é presumido, que você não precisa comprovar. Que os tribunais já entendem que a simples efetivação daquela atitude já se torna dano indenizável. Entendi. Que bacana. Ô, Mônica, fala pra gente aqui agora de algumas conquistas. A gente vai poder especificar muito, mas vamos pontuar as principais conquistas do consumidor. Olha, eu elenquei quatro conquistas nesse último ano. Que foi o primeiro, que eu acho o mais importante, que foi o rol exemplificativo da ANS. Hoje, as pessoas não precisam ficar dependendo só do que o plano dá pra ela. Ela pode buscar tratamentos aleatórios, tratamentos que estão fora desse rol. E pedir, né, judicialmente, se caso o plano não cobrir, pra poder cobrir aquele tratamento que às vezes é um tratamento novo, que não tá naquele rol. Então, essa foi a primeira conquista. Uma, a segunda conquista é o 0303 nas ligações de telemarketing. Uma bênção. Uma bênção, porque você já pode desligar diretamente. Já bloqueia, né? Já bloqueia. E uma outra conquista foi o STJ definir que corpo estranho nos alimentos, qualquer coisa que você encontrar no alimento, também é esse dano em reípsa. É um dano presumido. Você não precisa provar que ingeriu, não precisa provar que passou mal. Não precisa provar nada, você precisa apenas provar que veio um corpo estranho. Acontece muito isso? Demais. Você não viu o caso do Hospital das Clínicas com um monte de larva na comida? Então, acontece... Então, ele tirou... Mas, por exemplo, eu não vou guardar o alimento. Tirei a foto, fiz o vídeo, beleza. Tirei a foto, gravou, fez o vídeo, beleza. E junto com essa decisão, veio o STJ falando que é abusivo propaganda de alimentos diretamente pra crianças, porque geralmente é doce, aquele negócio todo. E a última conquista, que é também não menos importante, é o MedPix. O que é o MedPix? Caiu no golpe do WhatsApp. Deu dinheiro pro filho que tinha pai, eu perdi meu celular. Deu. A gente consegue hoje bloquear o dinheiro da conta do fraudador. É mesmo? Através do MedPix. Muita gente não sabe disso, nem eu sabia. Isso, ele liga pro gerente, avisa o que aconteceu. Na hora, né? Na hora, pede o bloqueio cautelar, eles vão bloquear a conta do fraudador. Você leva o boletim de ocorrência, mostra as mensagens e o dinheiro, se tiver na conta do fraudador ainda, é devolvido pra você. Olha só, a gente tem que estar na conta ainda do fraudador, né? Ainda tem... É, mas esse fraudador, ele recebe dinheiro de muitas coisas. Então deve ter uma quantia. Deve, vai, sempre vai ter uma quantia. É verdade. Pra gente finalizar aqui essa entrevista a respeito do dia do consumidor, do direito do consumidor, a Mônica me contou algumas coisinhas que eu preciso dividir com vocês, gente, de cupons, desconto, de anúncios. Qual que é a dica, então, pro consumidor nesse dia do consumidor? Então, vocês vão entrar no Google, vai colocar lá anúncios publicitários do Facebook, que é uma biblioteca de anúncios, coloca biblioteca de anúncios, clica e coloca todos os anúncios. E aí, num campo abaixo, vai ter o lugar de você colocar a sua loja, a loja que você quer ver se tem cupom. Digitou o nome daquela loja, vai aparecer os cupons de desconto, todos os anúncios. E o mais importante, como isso não é um anúncio vinculado à rede social, é um anúncio que é de... Mas mesmo estando ali no Facebook? Não é no Facebook. É no Google, mas é interligado ao Facebook. E como não é anúncio em rede social, não é anúncio de internet propriamente dito, que você que foi buscar, ele que colocou, pode ser utilizado tanto na loja física quanto na loja virtual. Isso. Porque acontece muito de, às vezes, um desconto ser exclusivo, virtual, online. Isso está certo também, desde que seja especificado. Isso, está certo também, desde que seja especificado. Mas se não vier especificado, vale para a loja física ou para a virtual. Então, por exemplo, hoje eu quero comprar, sei lá, quero comprar um sapato. Vou lá na loja X, jogo lá anúncio, loja X. Anúncio, ou se não, você coloca loja X cupom. Ou se não, loja X desconto. Vai aparecer. E você leva na loja e eles são obrigados a te dar. E nesse cupom tem que ter o prazo de validade, tudo que você não tiver, eu posso usar como eu quiser. Sim, claro. Tem que ter o prazo de validade, a oferta válida tanto, ou até durar o estoque. Sempre tem que... Informação, Manuela. E o direito do consumidor é a base de tudo. De tudo. Faltou informação, o direito do consumidor, ele ultrapassa o direito e pode ingressar com as ações. Só para a gente finalizar aqui, rapidinho, uma coisa que tem acontecido muito que eu tenho visto, preço que não está visível. Se o preço não estiver visível, o que acontece? Antigamente existia o mito de que você poderia levar o produto de graça. Não pode, isso não existe. Preço não está visível, avisa o lojista, certo? Se for recorrente isso, denuncie no PROCON. Tá. Porque isso é uma regra de direito à informação. Você não vai poder levar o produto de graça, mas você vai contribuir para que o lojista ou aquela pessoa... Se perceber que o lojista está fazendo de má fé, ele pode ser multado, por exemplo. Exatamente. Aí o PROCON vai fiscalizar e vai multar. Isso aí vai ser de grande valia para todos. Ok. Mônica, obrigada. A gente não tem mais tempo, senão eu sairia dando várias dicas aqui. Mas a dica principal é procure o seu direito. Você precisa ir atrás disso. Mônica, obrigada pela participação, viu? Obrigada, Manuela. É sempre um prazer e eu gosto muito de falar desse assunto e que a gente precisar trazer de informações para o pessoal, a gente vem trazer sim. Muito obrigada. Obrigada a você. Esse foi mais um Pode Prozear. Obrigada. 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 Obrigada.